Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô a fim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Manda essa mensagem, isso é bobagem, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro que te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, aí tu vai querer o meu beijo na boca Do nada tu me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro que te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô a fim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Sei que é bobagem, escuta essa mensagem, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro que te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro que te deixa louco Agora meu amigo Paulo César, Paulo César com flexões, meu saboeiro É o Pets Braga Moto, Braga Gas, ABL Crédito, Posto Braga, tamo junto Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar O que adiantou Nada, você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Meilando produtos de limpeza Paulo César com flexões É o Pets Jessiane bolos e salgados A Helene social media Você podia ter caprichado menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar Mas o que adiantou Nada, você só queria me usar Mas se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Anacar Anacar Calçados Para as mulheres lindas Organização Anacarim Anacarim com feiteira A melhor experiência do seu dia Organização Anacarim E ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô na de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na emoção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Ela me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que toma os quilômetros Naga tudo bem A gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira cambaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete o bloco nele e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje vira cambaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete o bloco nele e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Meu vereador, Lido Alize, um abraço! E ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí porque tu tem no coração Baby, eu não tô lá de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na emoção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Ela me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que toma os quilômetros Que larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete o bloco nele e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete o bloco nele e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Meu parceiro, é teu pescador, um abraço! Em nome disso, sou Zé do São Gonçal, tamo junto! Meu patrão, é José Vinicius, um abraço! Seve Galaves, o filho do sertão É pra tocar no palmetão! Vamos estudar o KR! Meu parceiro que rei! MET5566.com MET5566.com Não tinha como não se entregar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mas sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez MET5566.com 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 E você com mais de dez MET5566.com Você me enganou Você me iludiu Ficaria apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você, e você com mais de 10 Alô pra galera da Multicar Estamos juntos, meu parceiro Krumis, abraços É injusto, só um se apaixonar Só um se entregar E o outro não dá nada Em troca é injusto Só um se envolver Só um dos dois querer E o outro nem sequer se importa Eu tô amado sozinho A boca que eu vejo Parece que tem espinhos Eu cansei de gostar de alguém Que não tá nem aí pra mim Eu cansei de ser tratado Por uma garrafa de gin Eu cansei de ir pra cama Pra alguém que não me merece Eu cansei de entregar meu amor a uma pirinheta É injusto, só um se apaixonar Só um se entregar Só um se entregar Eu cansei de ser tratado Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei de ser tratado Eu cansei de ser tratado por uma pirinheta Eu cansei de gostar de alguém que não me merece Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de entregar meu amor a uma pirinheta Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Eu cansei de ser tratado por uma garrafa de gin Tu tá achando que eu sou chiclete Me usa agora e depois esquece E tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação De quem mandou escolher a pá e o maridão Eu tô chegando pra parar seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Alô, meu parceiro, pra céu, santos, tamo junto Em nome de Jesse, Ando, em bolos e salgados Vai ali na social media Léo Betis, Bet 556 Inovante, panificadora, goleza, São Coçá Cê é o filho do sertão Tocado, Maria Tocado, Maria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto